O Samba de Santo, na verdade, nasceu dentro do projeto Mestres Navegantes, que é um projeto de pesquisa que registra mestres e culturas populares do Brasil. E eu tinha uma vontade grande de fazer um filme que contasse um pouco dos terreiros de candomblé de diferentes nações, que mostrasse um pouco essa diversidade de nações, de entidades, de toques, de etnias, de povos tão diferentes que ajudaram a construir a nossa história. E que muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não conhece. Eu mesmo não tinha contato, apesar de ter sido criado na Bahia, de viver isso de perto desde criança. Eu não conhecia tanto. E na visita de locação, de conhecer os personagens e tal, acabou que esses terreiros receberam a gente super bem dentro de vários outros grupos e blocos que a gente foi conversar. O Bancoma, o Ilha Rei, o Cortejo Afro, acabou se desenhando uma história para ser contada, assim, com terreiros que são de candomblé, mas que desfilam no carnaval. E aí eu achei que tinha uma narrativa para se construir ali. Tinha um porquê de fazer um filme acompanhando os bastidores deles, preparando para o desfile e depois filmar durante o carnaval. E aí foi super corrido, assim, levantar a equipe, organizar tudo, porque a gente foi em janeiro e já teria que filmar em fevereiro, mas graças a Deus deu tudo certo. E também foi meio tempo recorde conseguir finalizar. A gente filmou em fevereiro e já está lançando agora. Então, sinto que a gente foi abençoado, que os caminhos estavam abertos para que isso pudesse acontecer. Eu acho que tem muita coisa no cinema nacional muito boa sendo produzida. A gente tem uma diversidade enorme de tipos e estilos de linguagem e isso se deve muito ao incentivo que rolou, né? Nos últimos duas décadas, talvez, teve muita produção, muita coisa legal acontecendo. E sinto que é importante, quem estiver buscando um filme, a mostra está cheia de cinema nacional, está recheada de bons filmes e acho que é importante a gente estimular o consumo da cultura da gente, né? Porque se a gente mesmo consome nossa cultura, a gente promove a continuidade, a gente estimula que isso continue, que não pode parar, né? A gente tem o cinema como um grande atuante, assim, da formação das pessoas, de comunicar, de trazer, tem um papel importante, né? Para trazer conhecimento para as pessoas, então acho que não pode parar. O filme Samba de Santo acaba visitando um outro lado desses blocos, que a gente nem sempre pode ver durante o carnaval. A gente vê muito a plasticidade, a beleza estética deles, as músicas e tal. E a gente está mostrando um pouco os bastidores, o trabalho social que está por trás disso, todas as questões de negritude que está envolvida ali no dia a dia das comunidades, né? Para que tudo desfile e tudo aconteça. Então é um olhar de bastidor, assim, um olhar na intimidade desses blocos e desses terreiros. Eu sinto que a pandemia impactou muito, né? A produção do filme, a gente, para bem e para mal, na verdade. A gente teve problemas de equipe, na pós, todo mundo tendo que aprender a lidar com esse mundo novo que se apresentou, né? Mas ao mesmo tempo também tivemos bastante tempo para entrar mais no material, para dar essa imergida na coisa e a partir daí é que surgiu o mesmo filme. Então também todo mundo tendo mais tempo de estar em casa, eu principalmente, que tenho uma agenda de show, de viagem, que tudo foi cancelado, acabei podendo mergulhar mais e encontrar esse filme junto com o Cauê, que é o editor. E a gente foi feliz, assim, por ter tido esse tempo. Ao mesmo tempo tem um lado bem difícil que eu sinto que é o que mais impactou, que pegou, que é eu sempre gosto de ir devolver o material, devolver o produto da coisa, das pesquisas, para as comunidades, poder estar junto com eles. Então, nesse momento é um pouco difícil a gente não ter como estar indo assistir pessoalmente, promover umas sessões, juntar os blocos e tal, muito embora a gente na mostra vá ter essa possibilidade de que gente da Bahia e de todos os outros estados assistam o filme. Então isso também é um lado super feliz, então acho que traz esse paradoxo mesmo, né? A pandemia traz as coisas difíceis e traz outros lados positivos, né? Então tô feliz que a gente vai poder mostrar pela mostra e que todo mundo possa assistir o filme.